Olá turma, tudo bem? Agora nós vamos fazer um exercício para as costas, então. Primeiro vamos medir o batimento cardíaco e aí depois será feito, então, o exercício que vai trabalhar a remada alternada, curvada, com apoio no banco. Então agora o batimento está 120 batimentos. Vamos fazer a remada então, posiciona, pode fazer a fechada ou aberta. Então agora a minha percepção subjetiva de esforço está em um pouco difícil para executar, e o batimento cardíaco, já vamos monitorar. Vamos fazer intervalos de descanso de 30 a 120 segundos, de meio minuto a dois minutos. 145 batimentos. Vamos para a segunda série então. E aí E aí E aí E aí Percepção subjetiva de esforço. Um pouco difícil, vamos ver quanto é que está o batimento cardíaco. Vamos fazer um intervalo, como eu disse, de 30 segundos no mínimo, 2 minutos no máximo. 155 batimentos. Descansando, então, um pouco mais de tempo para recuperar energia, para conseguir fazer a próxima série de 12 repetições. Com o tempo de contração de um segundo por fase concêntrica, um segundo de fase excêntrica. Bem como a ventilação inspira na fase excêntrica, expira na fase concêntrica. Vamos lá para o próximo exercício. Próxima série, né? Então, vamos lá. Próxima série, né? Se inscreva no canal. Então, a percepção subjetiva nesse momento agora, ela é difícil. E o batimento cardíaco, muito provavelmente, ultrapassou 160 batimentos. Aumenta a ventilação, batimentos, cento e cinquenta e sete batimentos. Então tá. Obrigado turma, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus.